ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Eleições, começa a corrida para o segundo turno e candidatos buscam novos aliados. Temporal causa estragos na capital e Defesa Civil registra mais de 20 ocorrências. Fuga em massa, mais de 30 menores abrem buraco em muro e fogem do Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa. Família busca por amazonense desaparecida em Goiânia, que pode ter sido vítima do tráfico humano. E ainda, assaltantes invadem empresas de despacho de veículos, fazem reféns e um bandido acaba morto. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. Passado o primeiro turno das eleições, agora os candidatos Amazonino Mendes e Eduardo Braga buscam o apoio de outros partidos e também os votos de quem preferiu anular ou votar em branco nessas eleições. E nesse domingo, depois de mais de quatro horas de apuração, veio o resultado. Amazonino Mendes, do PDT, que teve cerca de 39% dos votos válidos, e Eduardo Braga, do PMDB, com pouco mais de 25% dos votos, vão disputar o segundo turno. Em terceiro lugar ficou Rebeca Garcia, com 18,06% dos votos, seguida de José Ricardo, com 12,17%, Luiz Castro, com 2,63%, Wilker Barreto, com 1,52%, Marcelo Serafim, com 1,27%, e Jardel, com 0,23%. A candidata Liliane Araújo, do PPS, teve 64.013 votos, mas está sob júdice. Se tivesse os votos computados, ela estaria em quinto lugar no primeiro turno. Neste primeiro turno, também houve 12,33% dos votos nulos e 3,49% dos votos brancos. Mais de meio milhão de eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno dessas eleições suplementares aqui no estado do Amazonas. Para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, o número é considerado dentro da média, mas o TRE também acredita que esta abstenção se deva à insegurança política que vive o Amazonas. Eu não acredito nessa situação, é o transporte coletivo, gratuito, que nós não tivemos essa eleição. Eu acredito muito mais à insegurança jurídica que esse pleito apresentou. O ministro Leandro Alves caçou a eleição, vocês se lembram. Na quinta-feira nós tínhamos uma situação, se não tinha ou ia ter eleição, o ministro Leandro Alves voltou a permitir. Ontem mesmo, a ministra Rosa Weber não concedeu uma limenar que ia suspender a eleição. Então, tudo isso deixava o eleitor muito confuso. Este cientista político lembra que nas eleições de 2010 houve 20% de abstenções, em 2014 22%, e agora um recorde, 25%, ou seja, a cada quatro eleitores, apenas um votou. Ele diz que os motivos se devem a alguns fatores. O desgosto pelo que se apresenta nessas eleições, junto com fatores externos, não teve gratuidade de ônibus, nem todos moram próximo, de fato, da sua zona eleitoral. No interior ainda há áreas alagadas, então tudo isso contribui. Para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, as eleições suplementares no Amazonas representam um marco na história do país. E com esse novo processo, segundo ele, é possível que haja menos impugnações e menos fraudes. Ainda segundo o ministro, o TSE pediu celeridade no julgamento dos recursos de José Melo e Henrique Oliveira. O resultado deve ser divulgado em breve. No caso específico, houve uma não observância da jurisprudência e da praxis normal do TSE, mas a mim parece que isto está superado. O eleitor amazonense pode ir às urnas com segurança. Nós vamos cumprir os requisitos que foram estabelecidos nesta decisão do ministro Lewandowski. Vamos julgar os embargos de declaração e as partes, se quiserem, irão ao Supremo Tribunal Federal discutir os seus direitos. Mas acredito que esse tema está já resolvido. E assim que o primeiro turno terminou, os candidatos Amazonino Mendes e Eduardo Braga já começaram a buscar alianças para o segundo turno. Na tarde desta segunda-feira, Eduardo Braga anunciou o apoio dos deputados que no primeiro turno apoiaram Rebeca Garcia. E disse que já conversa com os demais candidatos do primeiro turno. Quero dizer que estou conversando com todos e espero poder ter uma aliança abençoada por Deus, mas acima de tudo com o povo, para que a gente possa fazer as mudanças que o Amazonas precisa. Já Amazonino Mendes ainda não se pronunciou sobre o assunto. Eu acho que não é propósito, mas nem desse propósito. Isto é um ato que seria, no caso de voluntariedade, uma determinação própria da pessoa, da sua consciência, eu ir procurar para fazer com o Lu e o conchal político. E claro, os alvos são os mais bem colocados no primeiro turno. Eu realmente acredito que os dois que foram para o segundo turno já tiveram 40 anos para fazer a parte deles. Muito obrigado pelo que eles fizeram de bom ao nosso Estado, mas é hora de mudança. A população quer políticos novos, que possam, logicamente, ter novas práticas, não a velha política, mas uma nova no sentido de trabalhar com transparência, o dinheiro público ser colocado à disposição, saber o que está sendo feito, há muita corrupção. Então, tudo isso nós queremos discutir agora para dar uma posição oficial, coletiva, do nosso partido e daqueles que ajudaram nessa campanha. Pela votação expressiva, mais de 64 mil votos, Liliane Araújo também deve ser uma das mais cotadas na busca dos candidatos por parcerias. O segundo turno das eleições no Amazonas está marcado para o dia 27 de agosto e a diplomação está prevista para ocorrer no dia 11 de outubro. Ao todo, devem ser gastos 32 milhões de reais. E apesar de algumas ocorrências terem sido registradas na capital e no interior, a votação foi considerada tranquila pelo TRE. 126 bares foram fechados na madrugada de domingo, pela venda ilegal de bebidas alcoólicas durante o período eleitoral. A partir das duas horas, quando foi editada a portaria da Lei Seca, a Polícia Civil, com cerca de 120 policiais, comandado pelos seccionais, pelos delegados distritais e pelo doutor Eloy, nosso delegado do Metropolitano, empreendeu diligência no sentido de que conseguimos fechar 129 bares, ressaltando aos senhores que não tivemos nenhum problema, haja visto que simplesmente era falta de aviso àquelas pessoas, não tivemos nenhuma questão de natureza grave que envolva crimes eleitorais até a presente data. Ainda aqui em Manaus, foram registrados mais casos de venda ilegal de bebidas durante o dia. No interior do estado, foram registrados crimes de transporte de eleitores. Em Uricurituba, a Polícia Federal apreendeu uma embarcação com 70 pessoas que estavam indo votar. Este caso está sendo investigado, mas ninguém foi preso. Já em Nhamudá, um homem foi detido pelo mesmo crime. Em Manacapuru, uma pessoa foi presa por compra de votos. O suspeito foi levado para o Fórum de Justiça do município. Apesar dessas ocorrências, as eleições suplementares foram tranquilas. Quem recebe auxílio-doença ou benefício por invalidez precisa atualizar o cadastro no INSS. Quem não fizer isso, corre o risco de perder. Quem recebe o auxílio-doença são pessoas que não têm condições de trabalhar temporariamente por causa de uma doença ou acidente. Os beneficiários convocados para fazer a atualização dos dados são aqueles que há mais de dois anos não passam pela perícia. Então, a ideia é de que esses benefícios com mais de dois anos de duração sejam revisados para a gente ver em que pé está a incapacidade no momento. Muitos deles, com mais de dois anos sem revisão, a doença já estabilizou e, às vezes, não tem mais aquele fator que gerava a incapacidade. Outras vezes, já é caso até de necessidade de uma aposentadoria por invalidez ou de uma reabilitação profissional. No Amazonas, 2.079 beneficiários foram convocados para fazerem os atendimentos. Até agora foram feitas 824 perícias e essas pessoas devem ficar atentas, porque se perderem o prazo, o benefício é bloqueado. 151 benefícios já foram suspensos pela falta de comparecimento nos atendimentos. As cartas de convocação chegam na casa dessas pessoas e elas têm o prazo de cinco dias para agendar a perícia, que pode ser feita até o dia 21 deste mês. Além de ficar atento à data, é preciso levar a documentação necessária. Além dos documentos pessoais de identificação que tenham foto, por exemplo, a identidade, carteira de motorista, carteira profissional de trabalho, ela precisa trazer toda a documentação relacionada àquela doença. A lista dos nomes dos beneficiários que devem passar pela perícia médica está no site www.inss.gov.br. Os agendamentos podem ser feitos pelo número 135. Em instantes temporais, causa estragos na capital e ainda mais de 30 menores abrem buraco em muro e fogem do Centro Socioeducativo da Guimar Feitosa. Já, já! Legenda Adriana Zanotto